Blockchain é um tema da moda. O que se tem de real de blockchain hoje no Brasil? Muita experimentação. E não é só no Brasil. No mundo inteiro, nós estamos em uma fase de experimentações. Então, nós temos aqui algumas empresas que transicionam Bitcoin. Bitcoin é uma implementação de blockchain. Nós temos algumas startups que fazem algumas ações específicas, como o registro de casamentos, ou, entre aspas, um cartório virtual. Não necessariamente um cartório, que não tem esse título, mas a operação típica de um cartório. E algumas experimentações de organizações como bancos, que querem ver como o blockchain poderá afetar o negócio deles. Mas, principalmente, na melhoria da eficiência operacional. Colaboração entre eles, por exemplo, numa identificação de cadastro de clientes, sair de um banco para o outro, ou de compartilhamento de informações. Mas, ainda é na fase de experimentação. O blockchain está, como a internet, há 30 anos atrás. Nós estávamos aprendendo. Há 30 anos atrás, não tínhamos nem a web, não tínhamos muito menos comércio eletrônico, e muito menos ainda smartphones e as coisas que nós temos hoje. Ninguém poderia imaginar o que é a internet hoje. Então, nós não temos nenhuma ideia do que vai ser blockchain daqui a 10, 15 anos. Mas, nós estamos começando a engatinhar hoje. O blockchain é uma nova internet? Olha, é muito difícil dizer se é uma nova internet ou não. Com certeza, ela tem um potencial tão grande quanto a internet teve de mudar negócios. Nós, hoje, fazemos negócios, basicamente, pela internet. Tem negócios bilionários, um Facebook, uma Apple, existe por causa da internet. Senão, não estaria no patamar que estão hoje. Eu acredito que nós vamos ter algumas empresas com esse valor daqui a 5, talvez daqui a 10 anos. E empresas baseadas em blockchain. As empresas de TI perdem espaço com blockchain? Depende delas. Se elas forem antenadas, algumas já estão olhando isso com bastante atenção, uma IBM, uma Microsoft e algumas outras. Mas, a maioria, talvez, não tenha se sintonizado especificamente no potencial do blockchain. Eu acredito que quem ficar para trás, vai ficar para trás. Quem está saindo da estação não é um trem, é um trem bala. É muito rápido, não dá para correr atrás. Quem está a pergunta, quem está a gente ou 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 a gente ou. Obrigado.